Música Receita boa é aquela receita prática, fácil de fazer e super saborosa. E a que eu apresento hoje é tudo isso e um pouquinho mais. Música Vou te ensinar a preparar aquele rocambole de carne super suculento, que é o maior sucesso aqui em casa. Então vamos para o preparo. Eu começo essa receita temperando a carne moída. Coloco creme de cebola. Música Acrescento tempero pronto já com sal ou sal a gosto. Música Coloco o azeite. Música E para dar aquele toque especial eu coloco coentro desidratado. Música E agora é só misturar tudo. Música Aqui eu tenho uma folha de alumínio, coloquei em cima de uma bancada aberta. Vou colocar toda a carne moída já temperada. Música E agora eu vou abrir. Música Abri ele todinho, deixo uma espessura assim mais ou menos de um dedo, tá vendo? Agora eu vou colocar por cima o presunto. Pode ser tanto fatiado quanto ralado. Música Coloco o queijo moçarela ralada. Pode ser também em fatias. Música Por cima coloco um mix de milho verde e ervilha. Quem não gostar de ervilha pode estar colocando somente milho verde. Música Coloco cenoura ralada. Música Por cima acrescenta azeitonas. Música Eu vou colocar também vagem. Quem não gostar não precisa colocar, tá? Música Por cima eu polvilho orégano. Música E agora é só enrolar. Música Depois que enrolei ele, agora coloquei ele dentro de uma forma. Por cima eu vou colocar azeite. Música Levo ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 40 a 50 minutos. Música Parei somente pra te dar um recadinho. Você que chegou aqui agora no canal e não é inscrito ainda, aproveite, não perca tempo e já se inscreva. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Ficou prontinho, pessoal. Agora eu vou tirar um pedacinho aqui pra mostrar bem de pertinho pra vocês. Música Música Hum, olha só. Que delícia. Música Façam na casa de vocês. Quem quiser pode fazer também com frango, em vez de fazer com carne moída. É só substituir por frango. Já tem essa receita de frango aqui no canal. Vai lá conferir. Viram só que receita prática? Então se você gostou, já corre fazer. E se fizer, tira uma foto e já me marca lá no Instagram. Tem todos os links aqui embaixo do Instagram e da minha página no Facebook também. Estou esperando vocês por lá. Beijinhos e até a próxima receita. Beijinhos e até a próxima receita. Beijinhos e até a próxima receita. Dizem.